Música O prazo para pedir danos morais por exposição ao pesticida DDT conta da ciência dos malefícios pelo agente de saúde. A decisão é do Superior Tribunal de Justiça. O diclorodifenil tricloroetano, conhecido como DDT, é um pesticida que foi bastante utilizado para combater os mosquitos vetores de doenças como malária e dengue. Desde 2009, o uso do produto está proibido no Brasil por causa dos prejuízos que ele pode causar à saúde. O DDT é um inseticida neurotóxico, ele em dose de exposição muito alta pode levar tontura e eventualmente pode levar até convulsão e eventualmente pode levar a morte, sim. A exposição crônica ao DDT, como é o caso dos trabalhadores da FUNASA, pode levar ao desenvolvimento de algumas doenças. Alguns estudos avaliaram o impacto da exposição do DDT ao desenvolvimento de alguns certos cânceres. O Josué trabalhou com o DDT entre 1980 e 87. Ele conta que o serviço era feito sem nenhuma proteção. Apesar de, até hoje, não ter sofrido consequências com o manuseio do produto, muitos colegas de trabalho, segundo ele, morreram vítimas de câncer ou apresentaram problemas de saúde. A gente trabalhava sem material adequado para manusear esses inseticidas, né? E a gente não tinha máscara, não tinha luva, não tinha material nenhum que desse proteção. E o que a gente usava era apenas esse capacete. Essa roupa que eu estou com ela, esse capacete de alumínio aqui. O Antônio também trabalhou como agente de endemias, mas no combate ao barbeiro, inseto vetor da doença de Chagas. Na época, início dos anos 80, ele usava um inseticida chamado BHC, ou hexaclorobinzeno, parecido com o DDT. O serviço era realizado sem cuidado algum. Antônio está saudável, mas teve colegas com menos sorte. A gente trabalhava até mesmo sem máscara, sem IPIs, fazendo esse trabalho. E muitos de nossos colegas hoje já faleceram devido aos problemas causados por esse inseticida. Em 2015, um agente público exposto ao pesticida DDT ajuizou uma ação por dano moral, por temer a própria saúde. O Tribunal Regional Federal da Primeira Região reconheceu a prescrição do processo. Para o TRF-1, o termo inicial do prazo de 5 anos para o ajuizamento da ação seria o dia 14 de maio de 2009, início da vigência da Lei 11.936 de 2009, que proibiu o uso da substância em todo o território nacional. Como o agente só procurou a Justiça em 2015, para o TRF-1, o prazo para ajuizar a ação tinha transcorrido. No recurso especial ao STJ, em que pediu o afastamento da prescrição, o homem afirmou que atuava no combate a endemias todos os dias e sem interrupção. Além disso, afirmou que não recebia informações sobre a toxicidade dos inseticidas que utilizava, não tinha o adequado treinamento para mamuseio e aplicação das substâncias e nem equipamentos de proteção individual. O ministro Mauro Campibel Marques lembrou que nos casos de contaminação pela exposição desprotegida dos agentes de combate a endemias ao DDT, a orientação do tribunal se firmou no sentido de que o prazo prescricional somente tem início com a efetiva ciência do dano, ou seja, com a ciência da contaminação do organismo ou surgimento de enfermidade dela decorrente. A tese foi fixada pela primeira sessão do Superior Tribunal de Justiça em julgamento sobre o rito dos repetitivos, tema 1023. Para o ministro, ainda que na situação em análise, a ação de indenização tenha sido proposta em razão de sofrimento ou angústia pelo fundado temor do agente de saúde, quanto à própria saúde, deve ser aplicado o mesmo entendimento. O ministro verificou ainda que a Lei nº 11.936, de 2009, não traz qualquer justificativa para a proibição do uso do DDT, nem descreve eventuais problemas causados pela exposição a ele. Na avaliação do relator, não há como presumir, como fez o TRF1, que a partir da vigência da Lei nº 11.936, de 2009, os agentes de combate a endemias que foram expostos ao DDT tiveram ciência inequívoca dos malefícios que poderiam ser causados pelo uso ou manuseio.